A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, COP28, terminou com um acordo para promover a transição energética e a diminuição do uso de combustíveis fósseis. O encontro também aprovou por consenso a candidatura do Brasil para sediar a COP30 em 2025 em Belém, no Pará. Carvão mineral, gás natural e petróleo. Apontados como principais responsáveis pelo aquecimento do planeta Terra, os combustíveis fósseis entraram pela primeira vez de forma explícita nas discussões de uma cúpula do clima. Na COP de Dubai, ficou registrada a necessidade de reduzir gradualmente o uso de combustíveis fósseis. Na linha de chegada, em 2050, espera-se que o planeta tenha alcançado a neutralidade climática e, até o fim deste século, limitado o aumento da temperatura da Terra a 1,5 graus Celsius em relação a níveis pré-industriais. Meta que foi estabelecida há oito anos no Acordo de Paris. Termos saído daqui, alinhados todos, com a missão 1,5, significa que o processo multilateral está fortalecido. Termos saído daqui com um acordo e já em fase de implementação. A questão de perdas e danos é uma demonstração de tudo isso. Enfrentar temas difíceis, como é o caso da eliminação de combustíveis fósseis, é uma demonstração de que a humanidade está fazendo a opção pela vida. Também em Dubai foi concluído o primeiro balanço geral sobre o Acordo de Paris. Foram identificados avanços, mas também lacunas na implementação de compromissos climáticos. A avaliação é de que os países desenvolvidos estão falhando na redução da emissão de gases poluentes e no cumprimento de obrigações financeiras junto a países em desenvolvimento. Ainda que tenhamos o ganho de que os vários setores foram abordados, moradia, saúde, a questão de agricultura, requisitos hídricos, água, mas não basta o enunciado, é preciso criar os meios para termos os resultados. Porque muitas vezes a gente pensa porque concordou, porque anunciou, a realidade já mudou. E não mudou, só muda se tivermos condições de implementar as ações com as quais nos comprometemos. A COP de Dubai também resultou na aprovação de um fundo de perdas e danos e do objetivo global de adaptação para tratar dos impactos da mudança do clima. Emirados Árabes Unidos, Azerbaijão e Brasil firmaram na COP de Dubai o compromisso de alinhar a redução do aumento da temperatura do planeta Terra ao desenvolvimento sustentável e à erradicação da pobreza. A próxima COP em 2024 será no Azerbaijão. Em 2025 será a vez do Brasil sediar a cúpula do clima em Belém do Pará.